Quero rever um pouco o que fizemos no último vídeo, talvez desenhar um esquema maior e espalhar mais as coisas, porque eu acho que no último vídeo juntei muito as coisas aqui do lado direito e estes são conceitos muito importantes. Por isso, quero fazer tudo bem, bem afastado, para que consigamos respirar. Talvez consiga preencher algumas lacunas que tenham ficado. Vamos então voltar atrás e vamos desenhar a membrana de um tilacoide que está no interior de um cloroplasto. Vou desenhar a mesma membrana aqui. Deixem-me desenhar uma bonita membrana com grandes dimensões, como esta. Aqui fica o interior do tilacoide. Podem agora imaginar que aqui, que esta membrana tem diversas curvas e forma o tilacoide. Aqui, deste lado da membrana, temos o lúmen e aqui, do lado exterior da membrana, temos o estroma, o fluido que preenche o cloroplasto. Então, este é o estroma, mesmo ali. E esta? Esta é uma membrana típica, como qualquer outra membrana que encontramos em muitos organelos. Mas é, na realidade, uma membrana dentro de um organelo. E é constituída por uma bicamada fosfolipídica. Só estou a falar, ou só a lembrar este facto, porque, mais à frente, quero mostrar como os protões podem atravessar esta coisa. Como usamos a energia libertada pelos eletrões, que avançam em sucessivos níveis de energia, cada vez mais baixos, para bombear os protões através desta membrana. Então, quando têm esta bicamada fosfolipídica, a parte externa é hidrofílica. E é óbvio, é hidrofílica, porque funciona muito bem num ambiente polar. E as partes internas são apolares, logo, são hidrofóbicas. E têm estas caudas. Agora, poderia continuar a desenhar a membrana toda, assim, mas não vou fazer isso, demoraria uma eternidade. Mas deixem-me desenhar alguns componentes que fiz no último vídeo. Temos, então, estes complexos que atravessam esta membrana. E o local onde começámos foi no complexo do fotossistema 2. Fotossistema 2. E depois, mais à frente, encontramos o complexo do fotossistema 1. Fotossistema 1. Deixem-me desenhar a ATP sintase, mesmo aqui. A ATP sintase também atravessa a membrana. Depois tem aquele pequeno motor integrado. E vocês sabem, os protões passam através da ATP sintase e giram o motor e promovem a ligação dos grupos de fosfato ao ADP para fazer ATP. Daqui a pouco, volto a falar disto. Mas a primeira coisa que quero assinalar é, tal como disse no último vídeo, o primeiro local onde os elétrons são citados é na clorofila no fotossistema 2. E depois ficam menos e menos e menos citados, dirigem-se de um complexo para outro complexo e, eventualmente, chegam ao fotossistema 1. São citados de novo e são entregues. Entregues. Durante todo este tempo, toda a energia é usada para promover a entrada de protões do estroma do estroma para o lúmen. Mas a primeira questão que eu gostaria de fazer é, porquê que se chama este fotossistema 2, enquanto este é chamado fotossistema 1, quando começamos exatamente aqui? E a razão é, este foi descoberto em primeiro lugar. Este foi descoberto em primeiro lugar, apesar de, na fase fotoquímica, funcionar em segundo lugar. Como foi descoberto em primeiro lugar? É por isso que lhe chamam fotossistema 1. Mas, na realidade, é no fotossistema 2 que tudo se inicia. Agora, em alguns manuais, podem ver a expressão P680 para descrever o fotossistema 2 e P700 para a descrição do fotossistema 1. Estes números descrevem o comprimento de onda de luz que é melhor absorvido pela clorofila que está presente nestes fotossistemas. Então, 680 corresponde a 680 nanómetros. É com este comprimento de onda de luz que é melhor absorvida. 700 corresponde a 700 nanómetros. E é com este comprimento de onda de luz que é melhor absorvida. Agora, o que eu quero fazer aqui é desenhar, aqui embaixo, um pequeno diagrama para falar um pouco mais acerca dos estados energéticos dos eletrões. No último vídeo, digamos que contornei um pouco o assunto. Então, vou fazer agora aqui um pequeno diagrama. E aqui vou pôr as diferentes coisas onde os eletrões se podem integrar. Então, agora, os eletrões podem fazer parte da água. Podem fazer parte da... Podem fazer parte da clorofila A. Podem fazer parte da... Falarei disto mais à frente. Podem fazer parte da feofitina. E depois têm todas as moléculas ou os complexos que podem estar associados. É melhor escrever os nomes todos aqui embaixo. Deixem-me escrever. Não quero ocupar muito espaço. São a plastoquinona. Há o complexo citocromo B6F. Vou só escrever B6F. Depois têm a plastocianina. Plastocianina. Vou só escrever PC. Não têm que decorar isto. Se o fizerem daqui a uma semana, provavelmente já o esqueceram. Não faz sentido memorizar isto, a não ser que seja necessário estudar a fotossíntese. Nesse caso, já faz sentido memorizar estes termos. E isto fica no fotossistema 2. Fotossistema 2. Depois têm clorofila no fotossistema 1. Clorofila no fotossistema 1. E depois têm outros. Vocês sabem. Têm a ferredoxina. Vou só escrever FD de ferredoxina. Há ainda por aqui outras moléculas que continuam até que, por fim, temos um aceitador de eletrões, que será, neste caso, o NADP+, que após a receção do eletrão e de um protão, transformar-se-á em NADPH. NADPH. Agora, os eletrões são muito... Isto é, se formos para cima, é um nível elevado de energia. Para baixo, é um baixo nível de energia. Então, os eletrões já estão muito confortáveis. Muito confortáveis na água. E ainda estão mais confortáveis quando estão na clorofila A. Pelo menos é assim que vejo esta situação. Estão ainda mais confortáveis. Quando abandonados, com os seus mecanismos próprios, este eletrão nunca abandonará a clorofila A. Mas sabemos o que acontece. Um fotão, no final de um percurso de 150 milhões de quilómetros, podem imaginar os fotões como pacotes de luz ou podem vê-los como ondas de luz. Não interessa agora para esta explicação. Quando um fotão excita, não necessariamente a clorofila A diretamente. Pode excitar outra molécula antena ou uma molécula de pigmento. E depois, através da energia de ressonância, podem imaginá-los a vibrar. E, eventualmente, excitará diretamente a clorofila A ou, melhor, excitará diretamente os eletrões da clorofila A. E este eletrão aqui fica excitado. Vai aumentar. Deixe-me fazer isto numa cor mais brilhante. Vai, então, para um nível energético superior. Então, este eletrão aqui fica num estado energético superior. Ignorem o lumen ali, pois não tem nada a ver com este eletrão. E depois vai... Na realidade, quando passa para um nível energético superior, talvez devia-se desenhar assim. O eletrão aparece na feofitina. É o nosso aceitador inicial de eletrões. E, na realidade, é também uma molécula de clorofila A. Deixem-me mostrar-vos qual é o aspecto da clorofila A na realidade. Este é o aspecto de uma molécula de clorofila A. Normalmente, possui uma cauda de hidrocarbonetos. Vêem isso aqui. Cauda de hidrocarbonetos. E possui um anel porfirínico ou uma cabeça porfirínica. Acho que se pode chamar assim. Cabeça porfirínica. Este pequeno grupo aqui é conhecido por porfirina. Cabeça porfirínica. E mesmo ali no centro há magnésio. Aquilo verde no centro é um ião de magnésio. E quando um fotão atinge, ou quando a energia de ressonância é transferida de uma molécula antena, os eletrões destas ligações duplas do anel de porfirina ficam excitados. É sobre estes eletrões que temos estado a falar. Ficam excitados. E o primeiro aceitador de eletrões é esta feofitina, que referi há pouco. Feofitina. E, por acaso, é muito semelhante a uma molécula de clorofila. No entanto, não possui nenhum ião de magnésio na sua constituição. Ora bem, estou a aprofundar demais. É melhor ficar por aqui. Mas a feofitina, que conseguem ver neste diagrama aqui, faz então parte do complexo do fotossistema. Então, podem imaginar o eletrão a saltar da nossa clorofila A para a feofitina, que não possui o ião de magnésio no centro. E quando o eletrão está na feofitina, está num estado energético muito, muito, muito elevado. E continua a ser transferido da feofitina. Ele vai para a plastoquinona. Talvez, vamos agora para um nível energético ligeiramente mais baixo. Vou continuar a usar o verde para representar os eletrões. Continua a dirigir-se para um nível energético ligeiramente inferior, o complexo citocromo B6F. Depois, passa para o complexo da plastocinina, com um nível energético mais baixo. E, por fim, chega ao fotossistema 1, num nível energético ainda mais baixo. Este nível energético deverá estar um pouco acima do nível inicial, a quando a primeira excitação junta a clorofila A, no fotossistema 2. Aqui, um outro fotão ou conjunto de fotões atingem o fotossistema 1. Podem atingir as moléculas antena, que, através de energia de ressonância, excitam os eletrões. Podem atingir diretamente a clorofila, no fotossistema 1, no seu centro reativo. E isto volta a ser excitado de novo. Isto volta a ser excitado de novo. E, de novo, temos um eletrão com um elevado potencial, que pode continuar de uma molécula para outra, até ficar mais e mais confortável. E, com isto, há libertação de energia, que pode pôr a bomba de protões em funcionamento. E, por fim, acaba no NADPH. E ainda há um nível energético relativamente elevado. Este eletrão ainda pode ser transferido para outras coisas e libertar a energia. E vamos ver isso quando falarmos da fase escura, da fase química. O meu objetivo, quando vos apresento isto, é... Eu queria descrever-vos graficamente que este eletrão começa num nível energético muito baixo e isto só pode ocorrer através da energia presente na luz. Isto não ocorreria por si só. Passar de um baixo nível energético para um elevado nível energético. E referi no último vídeo. Um eletrão vai aqui e é transferido de uma molécula para outra. É novamente excitado, depois continua até ao fim, até que, eventualmente, é aceito pelo NADP+, que se transforma em NADPH. E podem questionar. De onde é que vem aquele H? Podem dizer, bem, aquele H é um protão, recebe aquele eletrão, juntam-se e acabam com o NADPH. De qualquer forma, fica sempre a questão. O que é que substitui este eletrão? E foi isso que vimos no vídeo anterior. A água é oxidada. Uma oxidação implica a perda de eletrões. Oil rig. Lembram-se da mnemónica? Oxidation is losing, reduction is gaining. Então, a água é oxidada pelo... A água é oxidada no centro de oxidação da água presente no fotossistema 2 e os eletrões removidos da água, através dos processos de oxidação, substituem os eletrões perdidos pela clorofila A. Vocês sabem, este fenómeno é espetacular. Estamos a oxidar o oxigênio. Na realidade, o que está a acontecer é que estão a usar a energia. Estão a usar esta energia do fotão aqui para, basicamente, extrair eletrões à molécula de água. E vocês sabem, quando está na água, o eletrão passa a maior parte do tempo próximo do oxigênio. Basicamente, extrai os eletrões do oxigênio, coloca-os num nível energético superior e depois acabam no NADPH. E durante o processo, também passou para um nível energético superior. E enquanto se dirige para NADPH, os protões são bombeados através da membrana. Aprendemos no último vídeo que, devido à quimio-osmose, eventualmente atravessam os canais presentes na ATP sintase, fazem com que a parte superior da enzima da ATP sintase entre em rotação e promovem a síntese de ATP, através da junção de ADP com o grupo fosfato. No vídeo sobre a cadeia transportadora de eletrões, quando falei acerca da respiração celular, transmiti um conceito visual de como é que isto pode acontecer. Quando estes protões atravessam, há a junção de ADP mais um grupo fosfato e há a formação de uma molécula de ATP. Então, esta é outra questão que me intriga. Já falámos que os eletrões saltam de uma molécula para outra, mas como é que isso, na realidade, leva a que os protões sejam bombeados? Para explicar esta situação, vou ter que exagerar a simplificação. De certeza que isto é muito mais complicado nas células vegetais. Mas podem imaginar que temos a nossa feofitina, mesmo aqui, que é talvez, tem aquele eletrão com ela, ali mesmo. Talvez tenha o eletrão ali. Isto é uma grande simplificação. E depois tem aqui a vossa plastoquinona. A plastoquinona aqui, que é o aceitador seguinte. E talvez neste complexo protéctico aqui, o ponto onde se liga o eletrão poderá ficar localizado ali. E digamos que há outro local, há outro local nele, que pode aceitar um protão. Talvez possa aceitar o protão ali. Podem imaginar que quando deste lado da membrana, um protão se pode ligar ali, e este tipo quer ser atraído para aquilo. Então, ele vai rodar. Vai rodar à volta. Podem imaginar esta, se isto for como uma roda, esta atração, porque ele quer, o eletrão quer ir para um nível energético mais baixo, que fica aqui. Ele vai rodar à volta. Isso vai permitir, essencialmente, este protão, enquanto roda, enquanto esta molécula, enquanto esta proteína roda à volta, este protão vai conseguir ultrapassar a barreira. E depois, quando este e aquele ali se encontrarem, os protões estarão no outro lado e podem ir embora livremente. Pelo menos, esta é a forma como visualizo este processo, na minha mente. É assim que imagino a passagem de eletrões de um nível energético elevado para um nível energético inferior. de como é que isso pode induzir uma reação. Lembrem-se, os eletrões querem fazer isso. Então, atraem diferentes partes das moléculas e, enquanto essas moléculas viram, rodam e movem-se, isso pode facilitar a deslocação dos prótons do estroma, o lado exterior do tilacoide, para o interior do tilacoide. Para mim, são estes os fenómenos que acontecem quando um eletrão passa para um nível energético inferior. Mais tarde, isso manterá a quimio-osmose. Agora, quero abordar aqui um outro ponto. Tudo o que descrevi até agora, começámos com o eletrão na água e é claro que, quando a água perde o seu hidrogênio, perde tanto o protão como o eletrão a ele associado e acabam apenas com O2. Então, começam com hidrogênios e acabam apenas com O2. E, depois dos protões do hidrogênio, o eletrão foi captado pela clorofila. Quando começaram com aquilo, já vimos que acabam com os eletrões no NADPH. Os eletrões acabam no NADPH. A determinada altura, temos o NADP+, como aceitador final. Deixem-me usar a cor correta. Temos, então, o NADP+, como aceitador final de eletrões que captam um eletrão e um protão, origina NADPH. NADPH. Podem imaginar que captou um protão que estava aqui fora e captou um destes eletrões desta cadeia transportadora de eletrões durante a primeira etapa da fotossíntese, transformando-se em NADPH e isso viaja pelo estroma, que é onde ocorrem as reações da fase química. Na realidade, servirá para a produção de hidratos de carbono. Mas esta ideia de um eletrão ir da água para o NADPH é conhecida. É conhecida por fotofosforilação acíclica. fotofosforilação acíclica. É conhecida por acíclica porque não é constantemente reutilizado o mesmo eletrão. Há um eletrão que inicia e, dependendo do ponto de vista, é proveniente de uma molécula de água ou de uma clorofila que é transportado até uma molécula de NADPH. Agora, há outro tipo de fotofosforilação e podem adivinhar como se chama. É chamada fotofosforilação cíclica. fotofosforilação cíclica. Quando analisarmos a fase química ou o ciclo de Calvin da fotossíntese ou reações da fase escura ou reações independentes da luz, vão verificar que usam uma grande quantidade de ATP. Aliás, há uma maior necessidade de ATP do que NADPH. Usa ambas, mas há uma enorme necessidade de ATP. Então, a fotofosforilação cíclica apenas produz ATP e, na realidade, não oxida água. Então, o que acontece nessa situação é, após a ativação ou após a excitação deste eletrão aqui no fotossistema 1, em vez deste eletrão acabar no NADPH, acaba por ficar no fotossistema 2. Assim, em vez da substituição deste aqui, em vez de ser substituído por eletrões provenientes da água, este vai ser substituído na fotofosforilação cíclica, é melhor fazer a partir daqui, vai acabar por ser substituído pelos eletrões originais, daí ser cíclica. É excitado aqui, vai de molécula em molécula, níveis energéticos mais baixos, os protões são bombeados para o lumen, é excitado de novo no fotossistema 1 e entra em níveis energéticos mais e mais baixos, mas acaba de novo no fotossistema 2. Isso é a fotofosforilação cíclica. Podem imaginar esta situação, uma vez que este eletrão nunca acabará no NADPH, não haverá produção de NADPH e uma vez que estão a substituir este eletrão da fotossíntese ou diretamente da cadeia transportadora de eletrões, não têm que arrancar os eletrões das moléculas de água. Então, não vão produzir oxigênio. Então, nesta situação, na fotofosforilação acíclica, que é o que as pessoas normalmente associam à expressão fotofosforilação, aqui há a produção de O2 e na NADPH. E, como é óbvio, há a produção de ATP. Enquanto na fotofosforilação cíclica, porque não há necessidade de arrancar eletrões da água e os eletrões não acabam no NADPH, apenas, apenas há produção de ATP. Acho que agora temos uma boa compreensão, espero eu, dos fenómenos que ocorrem na fase dependente da luz ou a fase fotoquímica. Agora estamos prontos para ver quais são os produtos desta etapa. E vamos lembrar quais eram esses produtos? Bem, o oxigênio é eliminado, não precisamos mais do oxigênio, mas é a liberdade para a atmosfera para que nós o possamos usar na respiração celular. Mas no contexto da fotossíntese, gerámos um amontoado de moléculas de ATP e temos agora um amontoado de NADPH. E podemos usar estas moléculas em conjunto com o dióxido de carbono, em conjunto com o dióxido de carbono, para produzir hidratos de carbono no estroma. No estroma, fora dos tilacoides, mas ainda estamos no interior do cloroplasto. Esta segunda fase fica para o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.